A gente vai falar hoje do tema, eu sei que muita gente, porque é algo muito novo, muita gente ainda não conhece, é NFT Art, NFT Art, o que é isso? Acompanha comigo aí, depois a gente vai conversar e aprofundar, vamos ver. Já ouviu falar sobre NFT Art? NFT Art, ou Crypto Art, é toda produção artística digital que pode ter sua legitimidade verificada, assim como pinturas e esculturas originais. Esta validação acontece através do NFT, que é uma chave única atrelada a uma peça, uma espécie de cartório virtual. Criar uma arte em ambiente digital abre um mundo de possibilidades para os artistas, que passam a poder se expressar através de imagens, vídeos, GIFs, músicas e muito mais. Ao mesmo tempo, o mercado de arte digital sempre sofreu com questões sobre reprodução e como garantir a autenticidade dos trabalhos, principalmente na hora de vendê-los. É fácil de imaginar a compra de uma peça de arte tradicional, como um quadro ou escultura, porém, não é tão simples no caso de uma arte digital, afinal, ela pode ser reproduzida infinitamente na internet e redes sociais. Com isso, surge essa nova ferramenta de legitimidade. Venha saber mais sobre isso no Papo Reto de hoje. Muito interessante, você viu que se você vai comprar um quadro, você sabe lá se o quadro é de Van Gogh ou se o quadro é Picasso, você vai ver, tem várias coisas, não é só assinatura, mas tem os especialistas que entendem de tudo isso. Mas o problema na internet é isso, uma pessoa faz uma arte e fica ali e todo mundo copia, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v e o artista fica ali a ver navios. Eu vou conversar hoje, gente, que vai nos explicar direitinho, com o Alexandre Rangel. O Alexandre Rangel é um artista digital, artista multimídia, desenvolvedor de software e audiovisual, doutor em arte e tecnologia. E a conversa hoje é sobre NFT Art. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado por ser disposto do seu tempo para estar conosco. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida, Alexandre. Muito obrigado, padre Juarez, amigos da Rede Vida. Eu sou muito feliz de poder estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho e ensinando também, se possível. E você vai nos ensinar muito agora, porque você vai explicar para a gente o que é mesmo NFT Art, o que é essa tecnologia agora. Muito bem, a matéria que vocês prepararam, ela explicou bem. Um dos pontos centrais da NFT é uma forma de comprovar a autenticidade de um trabalho eletrônico, que pode ser desde uma poesia, um livro, uma fotografia digital, uma animação, ou até mesmo um programa de computador. Então, é uma forma que veio trazer aos artistas e aos produtores de arte, não somente digital, além dessa maravilha de você poder comprovar de uma forma tecnológica que essa obra é autêntica, é verdadeira, nasceu de mim mesmo, trouxe a questão da comunidade de uma forma muito forte. Antigamente, antigamente os tempos estão andando muito rápido, até o ano passado, a gente, artista, a gente tinha que se submeter a uma série de carimbos, de curadoria, de instituições culturais, de instituições financeiras. Agora não. Com essa tecnologia, a gente pode vender diretamente nossas obras para um colecionador e o que acabou acontecendo muito naturalmente também, é que artistas estão colecionando obras de outros artistas também. Criou um caminho da gente fazer uma espécie de rede social que está englobando também uma camada financeira. Então, a gente vê aqui, eu vou poder mostrar aqui na tela do meu computador alguns sites, que quando eu gosto da obra daquele artista, eu quero dar um suporte àquele artista, em vez de dar só um joinha, eu vou trabalhar com um valor financeiro, vou comprar aquela obra, que pode ser única ou pode ser uma edição de 100 itens, de 10 itens, então isso tem acontecido muito. A gente vai dar um suporte para o artista, mas eu tenho também esse colecionável, esse podemos chamar também até de um souvenir, para não colocar tanto essa obra, esse peso da obra de arte, eu fico com esse item para mim. A questão do colecionismo é muito importante. Quando a gente compra essas obras, elas vêm para dentro do celular da gente, fazer uma comparação até com Pokémon Go, e a gente fica ali com aquelas figurinhas que a gente pode trocar, revender, exibir, botar numa televisão em casa. Então, quebrou muitos paradigmas de uma vez só essa tecnologia. Alexandre, o mundo digital é um mundo muito, mas muito, muito, muito criativo mesmo. Mas é um mundo muito, muito sem, vou usar uma palavra forte, um mundo muito sem lei, muito sem lei. Ou seja, não só a arte digital, mas essa coisa do mundo cibernético cresceu no meio de nós achando como se fosse tudo de todo mundo. Isso é muito ruim, é uma cultura entre nós que tudo é de todo mundo. Se está na internet, eu posso copiar, se está na internet, eu posso fazer. Isso, você acha que o NFT vai, essa tecnologia, vai coibir ou talvez mudar um pouco dessa mentalidade? Mudar com certeza, porque agora, como eu tenho esse carimbo de autenticidade, é até interessante para mim, como produtor ou como colecionador, que essa imagem circule na internet. Assim como uma imagem da, vamos botar o maior exemplo aí, uma Mona Lisa vai estar circulando na internet, quem pegar aquela imagem não vai ser dono do quadro. Então vai acabar promovendo o valor cultural e o valor financeiro da obra, quanto mais ela circular. Então, e a questão assim, a questão da ética vem muito à tona, sabe? Do que eu vou copiar, do que eu vou falar que é meu e que não é meu eventualmente. Então a gente ainda continua tendo que ficar com os olhos abertos com pirataria, com uma pessoa se fingindo ser outra pessoa. É um mercado que a gente tem que tomar muito cuidado ao estar comprando, trocando, para procurar realmente o artista, ver se ele existe, se ele não está copiando aquelas obras de outra pessoa. São questões que ainda estão presentes. O NFT veio solucionar muito, mas não é a panaceia que vai solucionar tudo. Há quanto tempo que existe o NFT com toda essa... porque é muito pouco conhecido, né? Uma linha do tempo que eu segui foi a seguinte, em 2014 começaram a aparecer os primeiros, em 2017 apareceram outros colecionáveis, umas figurinhas de uns gatos, umas figurinhas de uns punks. Agora, o grande boom veio agora no final de 2009, quando o artista americano Beeple vendeu uma animação dele por 6 milhões de dólares. Poucos meses depois ele fez um leilão na casa de leilões Christie's, de Londres, que essa casa de leilão carimbou, deu a chancela dela, falou, olha, vamos fazer no leilão de um NFT. Quem comprar essa obra não vai levar nada físico, vai levar só um arquivo. E essa obra dele chocou o mundo da arte, tem muita especulação em cima disso também, mas é uma imagem com 5 mil pequenas outras imagens dele, que ele produz isso há 13 anos, é um artista que não caiu de paraquedas, ele tem uma consistência. Agora, vendeu essa obra por 69 milhões de dólares. Sai da curva, não é a realidade que a gente está tendo com outros artistas, a nossa comunidade aqui brasileira que está muito forte também, a gente está movimentando o mercado, mas esses aí são itens fora da curva mesmo, né? Não significa que todo mundo que vai começar agora a vender por 69 milhões, né? Não, não. Eu até fiz uma obra aqui especificamente para a gente conversar no programa. Dá para a gente ver? Sim, sim, por favor. E eu tenho trabalhado muito com essa questão de ir um passo além da estética. Eu tento trabalhar muito a questão nas minhas obras de arte de trabalhar o meio, propriamente dito, assim como o comunicólogo Marshall McLuhan falou, o meio é a mensagem, ou o meio é a massagem, como ele brinqueou. Então, o que eu fiz aqui? Essa aqui é uma obra que eu chamei de Vela de Sete Dias, é um programa de computador, praticamente, ele não é só uma animação, é um arquivo 3D dinâmico, e a brincadeira com ele é o seguinte, essa animação demora sete dias para queimar toda essa vela. Ah, que interessante. Então, é uma questão que vai no conceito muito forte, né? Muito interessante. Dá para você explicar as obras que a gente tem? Dá para explicar? Dá, né? Sim, aqui a gente está vendo esse site, que é um site muito ímpar, que é chamado... Padre, Padre Juarez, vamos testar o seu latim aí. O nome desse site é um site brasileiro, de Brasília aqui, e é chamado Rick Etnunque. Olha, isso! Aqui e agora, aqui e agora mesmo. Arrebentou, arrebentou, Padre Juarez, é isso mesmo. É isso mesmo, aqui e agora é o nome do site. Então, ele quebrou um pouco a questão do ponto de entrada financeiro, é muito barato para um artista entrar aqui e colocar suas obras. Então, aqui no meu portfólio, eu tenho uma obra que é tanto uma gravura, que é essa mão aqui, que eu produzi em 1995, tem animações, tem fotografias digitais. E esse site, por ele ter esse ponto de entrada, que a gente chama muito barato para os artistas entrarem, a gente está vendo muito essa questão do colecionismo entre artistas. Essa aqui é a minha galeria das obras que eu comprei. O site, ele funciona como uma galeria de arte. É, é um passo a meio, é um mercado, a gente chama de um marketplace, é um lugar onde os artistas vão colocar as obras. Então, aqui eu comprei essa animação de um artista que eu já admirava há muito tempo, que é o Shima. Essa obra aqui chama Protocolo. Essa aqui do Renato Moll, que é uma animação. Esse site tem quebrado um pouco a questão estética, que a gente vai ver em outros sites, que está muito atrelado ao 3D, nos outros sites. Esse é um site, inclusive, de um dos desenvolvedores aqui do Rick Etnum, que é o Coxino. Então, a gente vê coisas aqui, um do Marlos Araújo. As coisas transcendem um pouco, que a gente vai ver nos outros sites, que é muito figurinha, muita imagem de objetos tridimensionais. Essa é uma obra do Vigas, que ele pegou dados do desflorestamento da Amazônia e transformou numa animação. Então, aqui é um site muito, muito variado. Essa é uma das obras que eu sou mais orgulhoso das que eu produzi, que é um programa de computador. E, novamente, a questão da metalinguagem, que é a obra falando sobre o próprio meio que a obra está inserida. Sim, sim. Esse programa, ele pega o valor da criptomoeda, que é como a gente faz essas transações, e se essa criptomoeda hoje está subindo o preço, está abaixando o preço, ele desenha essa animação, essas cores, de acordo com essa criptomoeda. Então, se o mercado estiver em baixa, essa animação vai estar mais lenta. Então, eu tenho explorado muito essa questão das obras dinâmicas. Mas nem todo NFT precisa ser dinâmico. Volta e meia, eu digo, ele pode ser uma imagem, pode ser uma fotografia, pode ser um desenho. A minha filha de 11 anos acabou de subir a primeira obra dela aqui no Riquetnum, que foi um desenho que ela fez e iluminou. Então, isso vem provar que é muito variado, né? que a gente pode fazer. Nossa! Essa aí, é a sua filha de quantos anos ela fez? Essa não é a obra da Gabriela, não. Você sei, mas ela... De 11 anos, desculpa. 11 anos e ela já está com obra na... Meu Deus, olha que coisa. Já está acontecendo isso aí. Eu vou perguntar mais coisas. Eu só vou interromper, porque eu vou falar com o Simone. Mas eu tenho um monte de perguntas para fazer. Olha, impressionante. Impressionante, interessante. Olha, muito bom. Eu vou voltar. Me ajuda a fazer o lobby com o Papa Francisco, para ver se a gente vende a vela para ele. Ah, é verdade, é verdade. Abrir o cofre do Vaticano lá para a gente. Bom, o Vaticano não tem criptomoeda. Será? Mas não, não tem ainda não. Eu já volto. Cantado com essa nossa conversa sobre NFT arte. Estou conversando com o Alexandre Arangel, artista digital, entende de tudo. Alexandre, me conta uma coisa que você tem... Na galeria que você apresenta, nós temos alguns dados, alguns números. É assim que a obra é identificada? É, cada obra vai ter um caminho de internet, que vai ser um caminho normal. As pessoas navegam por essas artes sem precisar de nenhum software, de nada especial. Só o processo depois de fazer a aquisição ou a venda dessas obras, que precisa que você tenha já iniciado esse processo de trabalhar com criptomoedas, né? Instalar um softwarezinho, comprar a primeira criptomoeda. Eu falo muito desse site do Riquet Nunk, porque os preços das obras também têm obras a partir de R$25. Sim. Então, é isso que possibilita a gente comprar até pelo impulso, não vê-la somente como um investimento, como uma grande compra. É quase uma coisa de comprar por impulso, igual como eu fiz essa comparação da rede social. Em vez de você ir lá e dar um joinha, você vai e compra aquela arte para você, né? E como que você conhece o artista? Você entra num site como esse, você vê as obras. Mas eu quero conhecer mais do artista. Tem como eu conhecer o artista também? Pelos sites, por esses marketplaces, você pode ver tudo que esse artista já publicou. Sim. E você pode ver a coerência entre os trabalhos dele, como é que é a pesquisa, como é que é a produção desse artista. Um segundo passo seria os links para as redes sociais. Sim. Twitter, Instagram. E me conta uma coisa, quais são as plataformas, aliás, as plataformas que são utilizadas para o NFT? Qualquer um pode ter acesso, de repente? Sim, qualquer um pode ter acesso. Como eu havia dito, os principais sites, esse site aqui chamado OpenSea, que é o mar aberto, aqui a gente vê muito aquela questão da massificação estética. Tudo tem um pouco a mesma cara. Essa cara de figurinha, bonequinhos, astronautas. É uma coisa que você tem que ficar horas aqui para achar uma coisa que fuja um pouco desse padrão. Sim. E o outro que eu tenho recomendado muito é o Ricket Nunc, que é esse site aqui de Brasília. E aqui a gente vai ter uma variedade tremenda, estética. Ele está realmente já sendo visto até no exterior como um sopro de vida nova no espaço do NFT, porque não está padronizado só em figurinhas e bichinhos com estilo de Pokémon. Aqui a gente está vendo realmente uma renascença, dentro da renascença aqui dos NFTs. E outra coisa importante que eu gostaria de tocar no assunto, até a sua produção me falou para tocar nessa questão, os perigos, os problemas desse sistema de NFT. Uma das coisas que já tem sido chamada a atenção é a pegada ecológica, porque essas transações no blockchain, que é quem autentica todas as transações e permite que a gente tenha essa confiança no que está fazendo, é um processo que, por natureza, ele não é muito bom ecologicamente. Ele gasta muita eletricidade e tudo que vem junto, de carbono. Agora, alguns marketplaces estão trabalhando com criptomoedas mais ecológicas. Que é mais um ponto para o Rickett Nunc, que ele trabalha com uma criptomoeda chamada Tezos, que é uma criptomoeda que é um milésimo das outras criptomoedas para fazer as transações nesse sentido de pegada ecológica. Então, chamaria isso uma das preocupações. E outra, novamente, aqui que foi quebrada um pouco pelo Rickett Nunc, que é essa hegemonia que a gente vê muito em tecnologia de homens, de homens brancos. Então, aqui a gente está vendo o terceiro mundo muito presente, a gente está vendo artistas mulheres, a gente está vendo artistas jovens, a gente está vendo artistas não muito conhecidos. Então, um dos perigos é esse, é o mercado ficar muito naquele funil só dos 69 milhões de dólares. A gente, como comunidade, já está tomando os passos, cada um, para combater isso. Alexandre, faz um beabá para a gente, como faz para a gente comprar marcha? Vamos supor, uma pessoa que não saiba nada, nunca mexeu, mas eu quero agora aprender a entrar nesse mundo da criptomoeda, do NFT art. Como é que ele faz? Mas bem raso mesmo, para a gente aprender. Ele vai ter que pegar uma fonte que ele confie, Padre Juarez. No meu site, eu tenho colocado muitos vídeos, muito passo a passo, nessa página aqui, alexandrerangel.art.br barra criptoarte, que aí eu vou ensinar essas questões. Como que você instala uma wallet, que chama, que é a carteira de criptomoedas, que aqui dentro vai ficar guardados os seus dinheiros e os seus colecionáveis também. Então, esse seria o primeiro passo, que ainda é uma barreira de entrada, sabe? Porque esses sites, eles não funcionam com o nosso dinheiro. Você não pode chegar lá com cartão de crédito e comprar uma obra. Então, a primeira barreira que você tem que passar é entender um pouco, existe mais de uma moeda, de uma criptomoeda, eu quero entender. O Bitcoin é uma delas, mas não tem NFT praticamente em Bitcoin. A grande moeda que é usada nas artes é o Ethereum. Tem também o Tezos. Então, o cara vai ter que ter um passo a passo, pegar um site de confiança e entender que existem essas moedas, né? E que o Ethereum, ele vale mil reais. Então, quando você vê... Dez mil reais. Então, quando você vê um preço de 0.1 Ethereum, você já bater na sua cabeça e ver que aquilo ali é mil reais. Então, tem essa relação do valor das moedas, né? Seria um dos primeiros passos. E depois é esse, começar a entrar, navegar e ver a comunidade que você quer entrar e começar a fazer sua coleção. Tem muitos NFTs que vão além também da parte só visual do colecionável. Tem NFTs que podem ser agregados a jogos, te dar poderes especiais nos jogos. Tem bandas de música que estão fazendo NFT que vai te dar um ingresso vitalício para todos os shows da banda. Então, a indústria ainda está percebendo como é que você pode atrelar valor que vai além só do colecionável para o NFT. Então, é um processo, acho que, para todo mundo de pesquisar e se educar, né? O mercado ainda não está consolidado o suficiente para a gente sair gastando e precisa realmente dar essa estudada no início, né? Eu sugiro que você entre no site do Alexandre para entender tudo, para começar a ser alguém que possa colecionar, mas que possa entender. Por isso, olha aqui, e também saber de criptomoedas que eu acho muito interessante. Você viu ali, uma Tezo está valendo 10 mil reais, né? 10 mil reais. O Ethereum é 10 mil reais, o Tezo são 25 reais. Bitcoin está quanto? Bitcoin está... Acho que é 30 mil dólares. 30 mil dólares. Você imagina quase... 30 mil... Meu Deus do céu, olha aí. Olha, então eu vou fazer o seguinte, Alexandre, vou passar os seus contatos aqui, ó. Primeiro o site do Alexandre, alexandrerangel.art.br. alexandrerangel.art.br. É isso mesmo. Isso. Isso. Isso e um outro muito interessante da gente dizer é o Riquetnuk, né? O Riquetnuk. É difícil de escrever o nome, mas eu vou botar aqui na minha tela. Põe aí, ó. E vou compartilhar aqui a tela de novo. Riquetnuk. Eu fiquei impressionado com o senhor estar com o latim na ponta da língua, assim, viu? Pensei que eu ia te pegar. Pegar no latim, né? O Riquetnuk. Aqui agora. Olha, ponto XYZ. Ponto XYZ. Também eu quero dar... Olha aqui, ó. Se você quiser escrever aí, só para o pessoal. Arroba Quase Cinema. Isso é o Instagram. Isso é o seu Instagram, Alexandre? Isso. Arroba Quase Cinema. E também arroba no Twitter. Arroba Alexandre Rangel no Twitter. Obrigado. Você pode... Tem um telefone aqui. Eu vou dar... Liga para ele agora. Zero... É, zero... 619-9988-5816. Alexandre, gostei muito. Eu acho que a gente tem vontade de aprofundar mais. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. A gente até passou mais do que a gente tinha convidado para fazer. Desculpa, tá bom? Mas muito obrigado mesmo de ter vindo aqui nos esclarecer, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado, Padre Juarez, equipe da Rede Vida, telespectadores. Muito obrigado, gente. Obrigado. Tchau, Júlio. É bom.